E aí E aí E aí E aí E aí Que embaçado Agora foi E aí Eu tô aqui ó Caralho Caralho Tamanho do avião Dá aí pro avião ti Aí Caralho 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 É o avião voando baixo É Igual do avião baixo Igual o avião voando baixo Da cidade de São Paulo É